Fala galera, boa quinta-feira para todos aí, estamos terminando aí mais alguns projetos e o que eu vim falar para vocês hoje é dessa 150 2009 injetada, conhecida como a Power Ranger, que ela tem aquela frente ali, uma espécie de uma máscara do Power Ranger, essa moto rapaziada, chegou aqui para nós, a gente fez uma preparação básica nela, porque além de ser para o dia a dia, é uma moto que o cliente não tem muita familiaridade com os aspectos da preparação, como assim? Vou explicar para vocês, prestem bem atenção e acompanhem esse vídeo do começo ao fim. Tem pessoas que não tem muita sensibilidade ou tem muita sensibilidade e o que tem muito e o que tem pouca, de certa forma, ambos atrapalham, por quê? Como é que eu vou explicar para vocês de uma forma bem específica? Tem pessoas que estão acostumados com a moto original, então às vezes você prepara um motor, ele fica um pouquinho mais barulhento, é uma resposta mais rápida, dependendo do acerto, a moto fica um pouquinho mais gorda, dá uma trupicada na marcha lenta, as primeiras partidas, às vezes elas podem ser mais dificultosas, tanto no álcool quanto na gasolina, né? Então assim, são vários fatores que podem ocorrer no decorrer de um motor preparado. Então tem pessoas que elas não conseguem lidar com isso, então às vezes o cliente ele sente que a partida da moto está um pouco pesada, pesada, ele já fica desconfortável, a primeira partida é aquela partida mais quadrada, né? O cliente já fica preocupado, então são coisas que começam a tirar um pouco da paz do cliente, então a gente tem que avaliar bem o que a gente vai fazer para essa pessoa. Esse caso, dessa moto, foi assim, o cliente ele é bem sensível, então qualquer detalhinho ele acaba reclamando. E isso para nós, de certa forma, é até legal porque aí você vai explicando para a pessoa como funciona cada fator, por que que está assim, por que está daquele jeito, por que que a partida pesa um pouquinho e depois ela gira, né? Claro que tem N fatores, tanto pela preparação quanto às vezes pelo próprio desgaste da moto. Então, essa foi uma preparação básica, vai usar o escape original, vocês vão ver no vídeo aí, eu fiz até a remoção do catalisador, estava entupido, então estava dificultando o acerto da moto. Essa moto utiliza módulo original e o bico já é, o bico que estava nela é um bico paralelo, de marca bem inferior, porém a gente fez um retrabalho para ele rodar até quando esse bico aguentar, né? Para não dispor desse investimento agora. Então, fiquem com as imagens aí, é uma motinha que vai andar no dia a dia e um pouquinho de estrada, de rodovia, coisa de 100 km, né? Ida, mais 100 de volta, vai rodar uns por 200 por dia. Está na gasolina, indiquei de preferência rodar na pódio, relação vai ser usada 16, 38, tá? Não foi alterado o corte, não foi alterado o remap, nada. E a motinha ficou bem bacana, deu um resultado bacana, tá? Lembrando a todos que quando a pessoa faz uma preparação e mantém o escape original, tende a você ouvir mais os ruídos do motor, tá? Então você vai ouvir sim o comando trabalhando mais do que com o motor com escape aberto, beleza? Mas nada que vai influenciar na qualidade, a gente sempre se dedica em tudo. Esse motor, inclusive, foi feito três comandos para ele, os três foram testados, e por fim a gente voltou no primeiro, foi o que mais ficou bacana diante do uso do cliente. E é isso aí, rapaziada. Agradeço a todos pela atenção, fiquem com Deus aí e acompanhem o vídeo agora. E até a próxima. E até a próxima. E aí 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 B 있죠 rapaziada Rapaziada Então esse vídeo Foi mais para esclarecer A dúvida que muitos tem Se eu posso fazer O motor preparado Com o escape original Desde que o seu escape Não esteja extremamente Restringindo O motor De respirar Até mesmo ele original Você pode utilizar Porque Se este escape Estiver restringindo O fluxo do ar Do escape Então o motor Vai esquentar demais E isso Quanto maior A preparação mais prejudicial vai ser tá, mas não tem segredo, ó escapinho original Honda, tirei o catalisador, ficou excelente a moto tá rodando com filtro de ar apenas tiramos aquela mangueira que vai da caixa, ali pra trás o paralama, onde coleta muita sujeira e é isso aí, não tem mais o que falar pra vocês, ficou excelente aí a dúvida, quantos por hora que esse projetinho dá, com relação 1638, essa moto vai dar 160 tranquilinho sem muita preparação, sem muito esforço, sem alteração mantendo características originais da moto, consumo vai alterar muito pouco, beleza? e quem busca fazer um motor com a gente busca qualidade, busca resultado busca durabilidade, e é isso que a gente entrega aqui pra cada cliente que nos procura, valeu, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se tiver dúvida comenta aqui embaixo, eu respondo cada um de vocês e não sei lá, vai eu não sei lá, vai